Olá a todos, meu nome é Fabiano, eu sou o CTO do Psicologia Viva. Hoje no mundo existem 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão e mais de 1 bilhão de pessoas, um nono da população de todo mundo, sofrem de ansiedade. Com isso tudo, nós resolvemos criar a plataforma Psicologia Viva para tratar tanto a depressão e a ansiedade que afeta o profissional na sua vida particular ou na sua vida empresarial. O Psicologia Viva funciona 24 horas por 7, é uma plataforma online e videoconferência para atendimento psicológico entre o paciente e o psicólogo, tanto para uma empresa, para tratamento de desenvolvimento de competência com o profissional psicólogo ou para sua vida pessoal no atendimento do dia a dia. O Psicologia Viva hoje é o maior portal de psicologia online do Brasil e estamos sendo acelerados por vários programas importantes, reconhecidos entre eles o FIENG Lab e nós estamos hoje com a projeção de entrar no mercado empresarial muito forte com convênio voltado para as empresas, tanto para desenvolvimento de competência quanto para a saúde mental dos seus profissionais. Conte com a gente, psicologiaviva.com.br E aí E aí E aí